Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus contou uma parábola aos discípulos Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre Todo discípulo bem formado será como mestre Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão E não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho Quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho E então poderás enxergar bem Para tirar o cisco do olho do teu irmão Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pode um cego guiar outro cego? Claro que não, vai os dois cair no buraco Não é? O problema nosso é que muitas das vezes Nós estamos cegos Diante das nossas misérias Diante dos nossos pecados Não é? E nós queremos dar lição de moral nas pessoas Não é? E nós queremos falar alto com as pessoas E nós queremos corrigir as pessoas Hipócrita Corrigir a ti mesmo primeiro Tira o cisco que está no teu olho Para depois Quer dizer, aliás Tira a trave A trave que está no teu olho Para depois tirar o pequeno cisco Que está no olho do teu irmão O problema é que muitas das vezes Nós julgamos Nós condenamos As pessoas Não é? Não agimos com misericórdia Mas queremos a misericórdia de Deus Queremos ser perdoados por Deus Queremos dizer para as pessoas Olha, eu errei Quem nunca errou nessa vida? Não é? Olha para mim Eu estou aqui me humilhando Pedindo perdão Eu mereço o perdão Mas é verdade Você merece o perdão Mas também você dá o direito do perdão Para outra pessoa Você também age com misericórdia Para outra pessoa Como que você faz na sua vida? Aquilo que você quer para você Está entendendo? Não é? Você quer também para o outro? Ou só você que tem o direito de ser feliz? Só você que tem o direito de errar? Só você que é humano que erra? Só você que pode pedir o perdão E ser perdoado E ser restaurado E ser inserido de novo na comunidade No trabalho Porque você errou Tadinho de você Mas quando o outro erra Crucifica Ou crucifica Ou pau nele Cuidado Com a mesma medida Com que a gente mede Vamos ser medidos Tira primeiro A trave do teu olho Para depois tirar o cisco Do olho do teu irmão Gente Nós temos que agir com misericórdia Porque nós somos pecadores Porque nós somos miseráveis Nem mais e nem menos que os outros Somos todos os humanos Todos nós somos humanos E como humanos Nós temos que Perdoar Ser perdoado Dar o perdão Amar E ser amado Pense nisso Pense nisso Seja um pouco mais humano Seja um pouco mais misericordioso Quebra um pouco esse orgulho Quebra um pouco esse orgulho Vai fazer bem pra você O Senhor É a porção Da minha herança Olha que lindo O Senhor É a porção Da minha herança Quem tem Jesus e Maria Tem alegria